Oi gente, bem-vindos de volta ao canal e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse olho maravilhoso, marrom, lindo, ele não é difícil de fazer, eu vou passar pra vocês o passo a passo certinho e ele fica lindo, olha só, acho que com a combinação da pele, essa pele é a que eu já fiz no canal, então vai lá dar uma olhada no vídeo e não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito pra acompanhar todos os vídeos e também me seguir no meu Instagram que vai estar passando na tela pra vocês, por lá a gente consegue ter um contato mais próximo, pra você acompanhar mais em tempo real, então é isso, vamos lá pro vídeo. Então eu já tô com a pele pronta, eu fiz um vídeo dessa pele que ficou maravilhosa, bem iluminada, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês e vamos lá comigo fazer os olhos. Vou começar com um pincel de esfumar bem grandinho e um tom de marrom mais terra, movimentos de vai e vem circulares na parte externa dos meus olhos e levando em direção ao final da minha sobrancelha pra deixar esse efeito mais puxadinho da sombra esfumada marrom. E aí eu já venho também aplicando na minha pálpebra móvel pra deixar esse marrom bem intenso. E vocês vão ver que eu vou trabalhar bastante só com esse tom de sombra, tá? Esse marrom mais aberto e dá um efeito já lindo só com tom de sombra esfumado, realmente é isso de você ficar trabalhando ali nele e sempre puxando em direção ao final da minha sobrancelha. Com um pincelzinho menor eu vou vir na mesma sombra, nesse marrom terroso e vou colocando ali abaixo da minha raiz dos cílios, na parte inferior dos meus olhos. Eu coloco bem rente mesmo porque se eu faço uma linha muito grossa, se mescla com a orelha, sabe? Não fica muito legal. Então eu faço bem fininha e conecto com a parte superior do esfumado também pra ficar bem harmônica essa maquiagem aí dos olhos. Olha só, só com o tom de sombra já fica maravilhoso. E aí eu vou dando uma pigmentada a mais, vou aplicando mais sombra por cima se eu acho que tem necessidade. Agora mais um tom de marrom, que é o último marrom que a gente vai usar. Esse marrom aí é mais escuro, mas ele continua sendo marrom. Eu não aplico preto nesse olho porque senão pesa demais. E eu venho com o pincel mais fininho, tá? E ele é mais firme também, fazendo um V no meu canto externo do olho. Eu concentro na parte externa mesmo do meu olho, não tem necessidade de passar nos olhos inteiros, tá? A menos que você queira um efeito realmente que pese mais, mas não era o objetivo. E aí eu venho só colocando na parte externa e volto com o pincel dando essa esfumada em movimentos de bolinha e vai e vem no meu côncavo. E levando em direção ao final da minha sobrancelha. E já dá uma escurecida bem legal nos olhos, deixa um efeito mais profissional, sabe? Quando você coloca dois tons. Eu venho com o pincel pra fazer a parte inferior dos meus olhos também com esse tom de sombra. Eu só deposito mesmo no final, mais ou menos do meio pro final dos olhos. Pra deixar mais escuro, né? Essa parte inferior. E sempre tomando cuidado pra conectar com a parte de cima, tá? Pra que tudo fique bem harmônico. E agora eu volto com a sombra mais terrosa e passo por cima dessas duas sombras que já estão ali embaixo dos meus olhos pra dar essa esfumada final. Eu sou bem chata com um esfumado, tá? Então eu fico horas ali se precisar pra que o olho fique bem bonito e bem mesclado. Olha só, eu apenas estava dançando, gente. Eu tô dançando o vídeo inteiro, vocês vão ver que em várias partes do vídeo eu vou dançar com vocês. E chegou uma encomenda. Presta atenção, no meio do meu vídeo. Quem mais tá fazendo um monte de compra online? Eu fico mega empolgada quando chega. Vamos lá, continuar a maquiagem, então. Aplicar um lápis preto na linha d'água. Eu tenho mega aflição, ainda mais de aplicar com uma mão só, mas fazia muito tempo que eu não aplicava. Então fica bem bonito. Continua esse efeito mais escuro ali dos olhos. Então eu aplico bem, bastante ali na minha linha d'água e também abaixo. E venho com o pincel menorzinho pra dar essa esfumada e mesclar o lápis. A querida apenas enfiou o pincel dentro dos olhos, tá? Mas vocês relevem, isso sempre acontece. Isso quando não borra a maquiagem inteira, tá, gente? Aí ainda deu bom. E eu quis dar essa iluminada final nos olhos com um pigmento dessa cigana, dessa marca cigana, que chama Brown Glitter. Pra mim não é um glitter, é realmente um pigmento porque ele tem um fundo de cor, olha só. Que é um fundo marrom e isso, assim, o olho marrom ele já fica lindo, até mate. Mas eu acho que esse pigmento deu um toque final, um toque iluminado. Pra dar essa continuidade pra pele, que também tá bem iluminada. Vai assistir, gente, o vídeo da pele que tá maravilhosa, tá bem completa. E eu mostrei vários truques pra vocês pra deixar ela ainda mais bonita e com cara de profissional. Olha só, eu continuo dançando. E vou aplicando ali com o dedo mesmo. Eu achei que ficou maravilhoso esse olho, eu uso muito. Agora a babinha, eu sempre faço esse truque pra intensificar a sombra. E eu venho com o iluminador, que é o Soft and Gentle. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações todos os produtos que eu usei no vídeo, tá? Pra vocês conseguirem conferir. E eu coloco ali bem no meu cantinho lacrimal. E dou uma subidinha com essa sombra também. Eu gosto desse efeito, eu acho que deixa um ar mais iluminado na maquiagem. E coloco também abaixo da minha sobrancelha, ali. Bem onde a sobrancelha levanta. Eu dei mais uma lambida, tá? Se você tem nojo, pega um pouquinho de água e molha. Mas minha própria baba não tem problema nenhum. E venho tirando todo esse excesso que caiu de pigmento na minha pele. Muita máscara de cílios. Sou viciada em máscara de cílios. Se você gosta, pode aplicar um cílios postiço. Vai ficar lindo com essa maquiagem, que já é mais escura. Mas eu não tenho muito costume. Eu acho que o efeito com a máscara já fica lindo. Eu vou deixar também aqui embaixo todas as máscaras que eu usei. Eu usei primeiro uma que não é a prova d'água, da Ruby Rose. Essa trópica, eu sou apaixonada nela. E depois eu vim por cima com uma da Vult. Que ela é a prova d'água. Então dá essa segurada na máscara de cílios pra que não borre, enfim. Ó a cara que a gente faz quando tá aplicando máscara de cílios, gente. Nossa! Você também é assim? Comenta aqui embaixo. Um pouquinho de gloss pra finalizar a maquiagem. Só o gloss mesmo puro. Eu não passei nada de batom. E ficou assim a maquiagem, gente. Eu achei que ficou maravilhosa. Eu me sinto muito bonita quando eu tô usando essa maquiagem. Se você gostou desse vídeo, clica em gostei. Se inscreve aqui embaixo no canal. E me acompanha nas redes sociais que estão aí na tela pra vocês. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!